Passei um tempo na cidade, mas vaqueiro de verdade não encontra a paz Senti no peito uma saudade das festas de vaquejada que deixei pra trás E o cheiro do gato no terreiro de vovô, meu cavalo ligeiro chega relinchou Quando ele veio de volta, esse matuto sonhador Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei Matuto sonhador, eu sou vaqueiro, bondigado e pra o sertão voltei Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei Matuto sonhador, eu sou vaqueiro, bondigado e pra o sertão voltei E o cheiro do gato no terreiro de vovô, meu cavalo ligeiro chega relinchou Quando ele veio de volta, esse matuto sonhador Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei Matuto sonhador, eu sou vaqueiro, bondigado e pra o sertão voltei Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei Matuto sonhador, eu sou vaqueiro, bondigado e pra o sertão voltei Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei Matuto sonhador, eu sou vaqueiro, bondigado e pra o sertão voltei Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei Matuto sonhador, eu sou o vaqueiro bom de gado e pra o sertão voltei Alô, meu amor do moço, alô, minha vaqueira lá, Mãe São Lourão Pensar que é fácil fazer o que eu faço, nas vaquejadas que eu já ganhei Vida de gado é a minha história, aos meus cavalos eu me dediquei Fala dos troféus que eu tenho é mole, mas ninguém sabe os pambos que eu levei Acorda cedo, escova, botar ração, nasci pra ser vaqueiro e meu cavalo campeão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, troco por nada ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, é boi na faixa e troféu na mão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, troco por nada ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, é boi na faixa e troféu na mão E fala dos troféus que eu tenho é mole, mas ninguém sabe os pambos que eu levei Acorda cedo, escova, botar ração, nasci pra ser vaqueiro e meu cavalo campeão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, troco por nada ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, é boi na faixa e troféu na mão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, troco por nada ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão, é boi na faixa e troféu na mão A vazeda hoje está de luto, se foi um campeão Cavalinho velho premiado em toda a vaquejada do sertão Era bom de sal e bom de troco de gado, entrava na pista, era pra ser derrubado A vitória era uma barbada, todo mundo elogiava que cavalo velho topado Foi dele que botei uma princesa na garupa e galopei pra tomar banho de riacho Esse cavalinho tem história, até minha mulher chora por se lembrar desse caso O que vai ser do vaqueiro que perdeu seu companheiro, vai correr, pega de gado Mas não chore não vaqueiro, que logo chega o herdeiro, sem mim dele tá guardado A fazenda hoje está de luto, se foi um campeão Cavalinho velho premiado em toda a vaquejada do sertão Era bom de sal e bom de troco de gado, entrava na pista, era pra ser derrubado A vitória era uma barbada, todo mundo elogiava que cavalo velho topado Foi dele que botei uma princesa na garupa e galopei pra tomar banho de riacho Esse cavalinho tem história, até minha mulher chora por se lembrar desse caso O que vai ser do vaqueiro que perdeu seu companheiro, vai correr, pega de gado Mas não chore não vaqueiro, que logo chega o herdeiro, sem mim dele tá guardado O que vai ser do vaqueiro que perdeu seu companheiro, vai correr, pega de gado Mas não chore não vaqueiro, que logo chega o herdeiro, sem mim dele tá guardado Olha o piseiro, olha o piseiro Respeita a firma, correio do piseiro, chegou com raizinho, viu? Ei, com raizão Eu, um vaqueiro raiz, criado na roça aqui no interior É ligeira formada, veio da cidade com o seu amor Mas acontece que você entrou na minha vida e eu já era um vaqueiro afamado Não adianta vir pedindo com carinho, chamando de amorzinho pra deixar a vida ligado Não deixo não, não deixo não, a minha vida ligada pra ter o seu coração Não deixo não, não deixo não, correr minha vaquejada, minha vida de cachaçada Não deixo não, não deixo não, a minha vida ligada pra ter o seu coração Não deixo não, não deixo não, correr minha vaquejada, minha vida de cachaçada Não deixo não Eu é um vaqueiro raiz, criado na roça aqui no interior Ela engenheira formada, veio da cidade com seu amor Mas acontece que você entrou na minha vida e eu já era um vaqueiro afamado Não adianta eu vir pedindo com o carinho, chamando de amorzinho pra deixar a vida de gado Não deixo não, não deixo não, a minha vida de gado pra ter o seu coração Não deixo não, não deixo não, de correr minha vaquejada, minha vida de caça assada Não deixo não, não deixo não, a minha vida de gado pra ter o seu coração Não deixo não, não deixo não, de correr minha vaquejada, minha vida de caça assada Não deixo não, não deixo não, a minha vida de paz, dançando coladinho Não deixo não, não deixo não, de correr minha maquiagem, a minha vida de caixa assada Não deixo não Diz aí pra mim, meu amor, como é que eu rodejava, obrigado Segue o líder Ô, Patrícia, o Cerezo é empresário Respeita a empresa Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido balançando forração Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido dá um grit e sai do chão Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido balançando forração Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido dá um grit e sai do chão Só vaqueiro doido, o swing é muito bom Sinta a batida, abre a mala e sobe o som Entrem nessa fila e as minas vão gostar Meu barulho é esse, cai de perto e vem pra cá Não fica enroscando, vem dando bobeira Se liga que meu vaqueiro vem, ela é rota poeira E pega uma gatinha e vem dançar forró No piseiro do L.D. é pra rochar o nó Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido dá um grit e sai do chão Vai! Raqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido balançando forração Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido dá um grit e sai do chão Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido balançando forração É o vaqueiro doido, é? É forró que tu quer? Gostou! Isso aqui é o Luan Douglas O melhor piseiro do Brasil Eu disse só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido balançando forração Só vaqueiro doido, só vaqueiro doido, só vaqueiro doido Dá um grit e sai do chão Eu sou o vaqueiro doido e swing é muito bom Sem uma batida, abramado só de som Entre nessa pinta que as minas vão gostar De barulho é esse, cai de perto e vem pra cá Não fica enroscando, vem dando bobeira Se liga em vaqueirinho, é pra levantar poeira Pegue uma gatinha e vem dançar forró Do piseiro do L.D. que é pra rochar o nó Eu sou o vaqueiro doido, só o vaqueiro doido Só o vaqueiro doido balançando porrozão Só o vaqueiro doido, só o vaqueiro doido Só o vaqueiro doido dá um grito e sai do chão Só o vaqueiro doido vai Vaqueiro doido, só o vaqueiro doido balançando porrozão Só o vaqueiro doido, só o vaqueiro doido Só o vaqueiro doido dá um grito e sai do chão Vaqueiro doido, essa é o que querendo mal Quem procura, acha o nome da canção Sucesso do Vaqueiro Paulo Sampaio Eu digo assim Deixa minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba quem procura, acha sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida Sem me arrepender desconto na bebida Pra me consolar, tem o meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Que piseira é esse, Vitor Fernando e meu irmão Chega pra cá Deixa comigo, Paulo Sampaio E deixa minha vida de lado, não ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba quem procura, acha sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida E se me arrepender desconto na bebida E pra me consolar, tem o meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone e sumir da sua vida E se me arrepender desconto na bebida E pra me consolar, tem o meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Alô, vaqueirama do meu Brasil! Oh, forró de vaquejada! Essa que eu gravei com meu parceiro Churviana Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem bar Eu não tô me achando, você que procurou Eu olho a vagabundo, foi que te conquistou O gado que porra do meu cabrinho Quando escuto o meu aboio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira O gado que porra do meu cabrinho Quando escuto o meu aboio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, esse mesmo amor de vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, esse mesmo amor de vaqueiro Eu chamo ele Churviana Deixa comigo, Guilherme Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem bar Eu não tô me achando, você que procurou Meu olho a vagabundo, foi que te conquistou O gado que porra do meu cabrinho Quando escuto o meu aboio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira O gado que porra do meu cabrinho Quando escuto o meu aboio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, churviana Fala sua do vaqueiro no Brasil Fui no milionário Elamina mais 5x5 entretenimento Alô da empresa não tem gomes Eu nasci no pé da serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade Sem muito dinheiro De um jeito simples Humilde e bonito Não havia tiu-antiu Era o cheiro do mato E o meu esporte era vida de gado E o meu cavalo era um carro de luxo Mas o amor Nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu sou o vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu nasci num pé da serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade, sem muito dinheiro De um jeito simples, humilde e bonito E não havia tchua-tchua, era o cheiro do mato E o meu esporte era vida de gado E o meu cavalo era um carro de luxo Mas o amor nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Vai no piseiro Vai no piseiro Vai no piseiro Oh, papai Avisa a vaqueirana que o rei do piseiro chegou, menina Mais uma nossa Vem assim, ó Eu deixei a cidade grande e vim morar na roça Abandonei a caneta, hoje minhas mãos tão grossas Vim pra vida de gado que eu tanto amei É, hoje eu acordo cedo num cantado galo Corro lá pro currão, arria meu cavalo E vou pra vaqueirana, bota boi no chão Vim pra vida de gado e a fazenda eu não deixo não Só tá faltando uma vaqueirinha no meu coração Vim pra vida de gado e a fazenda eu não deixo não Só tá faltando uma vaqueira no meu coração Eu deixei a cidade grande e vim morar na roça Abandonei a caneta, hoje minhas mãos tão grossas Vim pra vida de gado que eu tanto amei É, hoje eu acordo cedo num cantado galo Corro lá pro currão, arria meu cavalo E vou pra vaqueirana, bota boi no chão Vim pra vida de gado e a fazenda eu não deixo não Só tá faltando uma vaqueirinha no meu coração Vim pra vida de gado e a fazenda eu não deixo não Só tá faltando uma vaqueira no meu coração Vim pra vida de gado e a fazenda eu não deixo não Eu sou um vaqueira apaixonado, logo eu que era coração de pedra Eu tô mudando tudo sem você do meu lado Troquei o esportivo e o paredão por um carro familiar e outro pela cidade Eu tô bebendo com moderação, você agora é minha prioridade Eu sou fazenda, você é praia, sou vaquejada, você é balada Eu sou peão e você modelo Mas a gente se ama do mesmo jeito Eu sou fazenda, você é praia, sou vaquejada, você é balada Eu sou peão e você modelo Mas a gente se ama do mesmo jeito Vim pra vida de gado e a fazenda eu não deixo não Eu sou uma vaqueira no meu coração Daí vaqueiro, agora meu compositor Aciola e Lima e Álvaro Suá Tamo junto Tive e gostei, menina, me encantei E deixou o vaqueiro apaixonado Logo eu que era coração de pedra Eu tô mudando tudo sem você do meu lado Troquei o esportivo e o paredão Por um carro familiar e outro pela cidade Eu tô bebendo com moderação Você agora é minha prioridade Eu sou fazenda, você é praia, sou vaquejada, você é balada Eu sou peão e você modelo Mas a gente se ama do mesmo jeito Eu sou fazenda, você é praia, sou vaquejada, você é balada Eu sou feão e você modelo Mas a gente se ama do mesmo jeito Moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo, eu sou vaqueiro Não troco meu interior por nada na cidade Correndo gado eu só fico em primeiro Meu esportivo é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco meu interior por nada na cidade Correndo gado eu só fico em primeiro Meu esportivo é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Tenho três amores, cavalo, mulher e gado Só tenho um cavalo, ele tem um garrão Anda todo na beca, puxa no seu paredão Dá tudo que ela quer, mas não pega ela de jeito não E na hora do vamos ver, só eu faço direito Dançando forró com ela Na vaquejada, por isso não teve jeito Na pegada do vaqueiro, ela ficou apaixonada Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Chega pra cá meu parceiro, o grande gavião Só tenho um cavalo, ele tem um garrão Anda todo na beca, puxando o seu paredão Dá tudo que ela quer, mas não pega ela de jeito não Na hora do vamos ver, só eu faço direito Dançando forró com ela Na vaquejada, por isso não teve jeito Na pegada do vaqueiro, ela ficou apaixonada Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Vai começar uma festa de vaquejada Pra lançar a maior balada do sertão Tem vaqueiro bom na pista, bom vai na faixa Olha o praque, bancada só tem mulherão Vai começar uma festa de vaquejada Pra lançar a maior balada do sertão Tem vaqueiro bom na pista, bom vai na faixa Olha o praque, bancada só tem mulherão A festa é boa, a parra é boa Vou tomar banho de cerveja pra me refrescar A festa é boa, a parra é boa Amanhã a competição vai continuar Nossa maquinhada já de novo campeão E pra botar o boi no chão Ninguém melhor que safadão Toca aí a rede ouro Toca do vale O genio batalha, caninando em rio do ar Toca aí a rede ouro Toca do vale O genio batalha, caninando em rio do ar Toca aí a rede ouro Toca do vale O genio batalha, caninando em rio do ar Toca aí a rede ouro Toca do vale O genio batalha, caninando em rio do ar Vai começar uma festa de vaquejada Pra nós a maior balada do sertão Tem vaqueiro bom na pista, bom vai na faixa Olha o praque, bancada só tem mulherão Vai começar uma festa de vaquejada Pra nós a maior balada do sertão Tem vaqueiro bom na pista, bom vai na faixa Olha o praque, bancada só tem mulherão A festa é boa, a barra é boa Vou tomar banho de cerveja pra me refrescar A festa é boa, a barra é boa Amanhã a competição vai continuar Nossa vaquejada, já de novo campeão E pra botar o boi no chão Ninguém melhor que safadão Toca aí a rede ouro Toca do vale O genio batalha, caninando em rio do ar Toca aí a rede ouro Toca do vale O genio batalha, caninando em rio do ar Toca em arreio de ouro, toca do vale, o genio batalha caninando em Gil do ar Toca em arreio de ouro, toca do vale, o genio batalha caninando em Gil do ar Isso é mais uma composição do vaqueiro Paulo Sampaio em parceria com o vaqueiro Mano Valde Obrigado pela oportunidade, meu Mano Valde, tá diferente Bota a parecer, Paulo Sampaio, meu irmão, deixa comigo, meu Mano Valde E só por você eu mudei, já te dei como namorada, mas por favor não me presta pra deixar a vaquejada Você eu fiz demais, deixei até de beber, mas sem minha vida ligada, eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho, correndo o boi do sertão, depois que eu virar homem, mulher vem botar pressão Não toque mais o assunto nessa vida e eu não deixo não, você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada, é o meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher, se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada, é o meu estilo de vida, eu não troco por nada Não me peça pra escolher, se não é claro, escolho vaquejada e não você E só por você eu mudei pra te ter como namorada, mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Você eu fiz demais, deixei até de beber, mas sem minha vida ligada, eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho, correndo o boi do sertão, depois que eu virar homem, mulher vem botar pressão Não toque mais o assunto nessa vida e eu não deixo não, você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada, é o meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher, se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada, é o meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher, se não é claro, escolho vaquejada e não você Já foi o tempo em que eu gostava de você, e que fazia tudo pra não te perder Até mamãe ficava sempre do seu lado, quando estávamos brigados, todos eram por você Fazia tudo o que você queria, até minhas companhias eu deixei só por amar você Ficavam me chamando de otário, louco, cego, apaixonado, eu ia me arrepender Por você parei de beber, de farriar, quebrei a cara, você não me deu valor e agora Não quero mais você, vou encher a cara pra tentar te esquecer Hoje eu vou pra vaquejada, ninguém me para Tomar o uísque, Red Bull, rasgar dinheiro junto com a mulherada Vou pra balada, quem me quiser daqui pra frente agora é assim Bebo cachorro na gandaia, ninguém me para Depois da farra pro motel, no meu carrão com tremendo rabo de saia Ninguém me para, e quem quiser que fique aí com essa dor E pra cantar comigo, o vaqueiro do Brasil, tu e o milionário Ô Cibala Breno, é o piseiro do vaqueiro, tu e o milionário Já foi o tempo em que eu gostava de você, e que fazia tudo pra não te perder Até mamãe ficava sempre do seu lado, quando estávamos brigados, todos eram por você Fazia tudo que você queria, até minhas companhias eu deixei só por amar você Ficava me chamando de otário, louco, cego, apaixonado, que eu ia me arrepender Por você parei de beber, de farriar, quebrei a cara, você não me deu valor e agora Não quero mais você, vou cheia a cara pra tentar te esquecer Hoje eu vou pra vaquejada, ninguém me para Tomar o uísque, rédebo, rasgar dinheiro junto com a mulherada Vou pra balada, quem me quiser daqui pra frente agora sim Bebo cachorro na gandaia, ninguém me para Depois da farra pro matéu no meu carrão com tremendo rabo de saia Ninguém me para, e quem quiser que fique aí com essa dor Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Papai, essa aqui é mais um sucesso, o rei do piseiro pra toda vaqueirão Chama na volta menino, vem Eu não sou filho de doutor, nem tampouco fazendeiro Mas sou filho de vaqueiro, me criei no meio do gado Jogando laço, montando em cavalo, bravo Puxando o boi pelo rabo, nas festas de vaquejada Nasci bancada, uma morena me aplaudiu Eita, vaqueira retada, é o melhor do Brasil Sou eu, sou eu, nasci no interior Correndo festa de gado, encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Que apaixonou a morena, ganhou seu coração Sou eu, sou eu, nasci no interior Correndo festa de gado, encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Paixonou a morena e ganhou seu coração E agora pra cantar comigo, chega pra cá Com o vaqueiro cantador, Netinho do Forró Sou eu, meu vaqueiro, com o rei do pincel O prazer tá aqui, negão Não sou filho de doutor, nem tão pouco fazendeiro Mas sou filho de vaqueiro, me criei no meio do gado Jogando laço, montando em cavalo, bravo Puxando o boi pelo rabo, na festa de vaquejada Nasci bancada, uma morena me aplaudiu Eita, vaqueira retada, é o melhor do Brasil Sou eu, sou eu, nasci no interior Correndo festa de gado, conheci o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Que apaixonou a morena e ganhou seu coração Olha, sou eu, sou eu, nasci no interior Correndo festa de gado, conheci o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Que apaixonou a morena e ganhou seu coração Eê, ê, 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 é o rei do piseiro Eê, ê, 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 ê Esse é o meu raqueiro Fala, Netinho do Forró, obrigado pelo carinho, meu patrão Ela falou pra mim que só pega vaqueiro Me gosta da pegada que a potência é boa Então me beija, então me amassa Depois eu vou pra cama Isso é Dona e Silva, menino Agora é vaqueiro, é música nova, ela sabe Ela tá cheia de tanta formalidade Ela cançou no meu vozinho da cidade Ela é rica e tem muita condição Se apaixona do gado, pega de boi do sertão Ela tá cheia de tanta formalidade Ela cançou no meu vozinho da cidade Ela é rica e tem muita condição Se apaixona do gado, pega de boi do sertão Ela falou que vivia na balada e quase toda madrugada E não pegava ninguém Mas um dia conheceu o desvoteiro E nunca mais esqueceu a pegada do vaqueiro Ela falou pra mim que só quer vaqueiro Ela falou pra mim que só pega vaqueiro Me gosta da pegada que a potência é boa Então me beija, então me amassa Depois eu vou pra cama Ela tá cheia de tanta formalidade Ela cançou no meu vozinho da cidade Ela é rica e tem muita condição Se apaixona do gado, pega de boi do sertão Ela tá cheia de tanta formalidade Ela cançou no meu vozinho da cidade Ela é rica e tem muita condição Se apaixona do gado, pega de boi do sertão Ela falou que vivia na balada e quase toda madrugada E não pegava ninguém Mas um dia conheceu o desvoteiro E nunca mais esqueceu a pegada do vaqueiro Ela falou pra mim que só quer vaqueiro Ela falou pra mim que só pega vaqueiro E gosta da pegada que a potência é boa Então me beija, então me amassa Depois eu vou pra cama Ela falou pra mim que só quer vaqueiro Ela falou pra mim que só pega vaqueiro E gosta da pegada que a potência é boa Então me beija, então me amassa Depois eu vou pra cama Isso é como ensinei o meu cavalo Eu já tava pronto pra derrubar boi Foi quando eu a vi passando Porque é lindo o sorriso dela O teu olhar me deixa todo envergonhado Bato o chapéu pra baixo, fico dispaçado Vejo o seu corpo desenhando a calça jeans Nessa vaquejada o que vai ser de mim Como é que eu vou dizer pra ela Que eu estou afim De beijar sua boca, tirar sua roupa Vaqueiro quer vaqueiro se pegar de jeito Ela fica louca O louco todo gritou valeu boi E beijar sua boca, tirar sua roupa Vaqueiro quer vaqueiro se pegar de jeito Ela fica louca O louco todo gritou valeu boi Eu sou vaqueiro apaixonado pela vida de gado do interior Essa paixão Essa paixão é desde pequeno onde via vaquejada e o vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro apaixonado pela vida de gado do interior Essa paixão é desde pequeno onde via vaquejada e o vaqueiro Hoje sou vaqueiro Hoje sou vaqueiro e gosto do piseiro e da mulherada Essa vida que eu escolhi Sou vaqueiro duro e meu esporte é vaquejada Venha dançar comigo no piseiro Tomando uísque gelatel de aclarear Venha dançar comigo no piseiro Tomando uísque gelatel de aclarear Venha dançar comigo no piseiro Tomando uísque gelatel de aclarear Venha dançar comigo no piseiro Tomando uísque gelatel de aclarear É o boizinho do piseiro É o Júnior Souza Eu sou vaqueiro apaixonado pela vida de gado do interior Essa paixão é desde pequeno onde via vaquejada e o vaqueiro Eu sou vaqueiro apaixonado pela vida de gado do interior Essa paixão é desde pequeno onde via vaquejada e o vaqueiro Hoje sou vaqueiro e gosto do piseiro e da mulherada Essa vida que eu escolhi Sou vaqueiro duro e meu esporte é vaquejada Venha dançar comigo no piseiro Tomando uísque gelatel de aclarear Venha dançar comigo no piseiro Tomando uísque gelatel de aclarear E agora você tá feliz se era isso que queria conseguiu me destruir Feito um vaqueiro quer rolar se vai pro chão Bate a poeira levanta cicatriz no coração Só mostra que o tombo não dói mais do que a saudade que eu sinto dela Cavalgando pela vida um vaqueiro apaixonado em cima da cela Siga em frente como eu De tanto ficar sozinho o coração percebeu Vou ficar com meu cavalo e a minha espora Esse vaqueiro aqui só quer ser feliz agora Siga em frente como eu De tanto ficar sozinho o coração percebeu Vou ficar com meu cavalo e a minha espora Esse vaqueiro aqui só quer ser feliz agora E agora você tá feliz se era isso que queria conseguiu me destruir Feito um vaqueiro quer rolar se vai pro chão Bate a poeira levanta cicatriz no coração Só mostra que o tombo não dói mais do que a saudade que eu sinto dela Cavalgando pela vida um vaqueiro apaixonado em cima da cela Siga em frente como eu De tanto ficar sozinho o coração percebeu Vou ficar com meu cavalo e a minha espora Esse vaqueiro aqui só quer ser feliz agora Siga em frente como eu De tanto ficar sozinho o coração percebeu Vou ficar com meu cavalo e a minha espora Esse vaqueiro aqui só quer ser feliz agora J.G. Jonathan Então detona meu amor J.G. Jonathan Então detona meu amor Tchau, tchau. Tchau. Tchau.